Olá, cooperados! Vim aqui hoje conversar com vocês sobre um recurso muito importante e que está à sua disposição, os hospitais da Unimed Teresina. Mas antes, quero reforçar que um dos papéis da cooperativa é oferecer oportunidades, trabalho e renda a todos os médicos cooperados. E como a Unimed Teresina pratica esses valores do cooperativismo? Temos muitas ações nesse sentido, mas hoje quero reforçar algo em especial. Nós contamos com dois recursos próprios, o Hospital Ilhotas e o Hospital Primavera, que operam com tecnologia de ponta, instrumentos altamente eficazes e de última geração. Nesses hospitais, disponibilizamos equipe multidisciplinar para uma assistência capacitada e especializada. Os protocolos que conduzimos nessas unidades, com todos os cuidados pré e pós-cirúrgicos, são capazes de garantir a segurança dos pacientes e também dos profissionais de saúde. O canal de agendamento para procedimentos nos recursos próprios é fácil e rápido. Basta o cooperado ligar ou mandar um WhatsApp diretamente para o setor de marcação, sem intermediários. Além disso, a cooperativa oferece incentivos exclusivos. Nós retiramos a cobrança da taxa de equipamentos para cirurgia por vídeo. Agilizamos a liberação e o pagamento dos procedimentos nos recursos próprios. Nós temos estacionamento privativo para os médicos cooperados. Sala de bem-estar com refeição 24 horas, equipe e estrutura de hemodinâmica 24 horas, UTIs preparadas para casos de alta complexidade. Os apartamentos são confortáveis e bem equipados. Além de exames laboratoriais e de imagem nas duas unidades. Como podem ver, a cooperativa investe nos recursos próprios, com o intuito de oferecer assistência de qualidade aos pacientes e proporcionar um local seguro e diferenciado para o médico cooperado realizar o seu trabalho. E ao usar os recursos próprios, nós melhoramos o resultado econômico-financeiro da cooperativa. O que é da cooperativa é seu, é nosso. Portanto, o Hospital Unimed Primavera e o Hospital Unimed Ilhotas estão de portas abertas para nós. Um grande abraço! Legenda Adriana Zanotto